Fala Chuchucos e Chuchucas! Palhaço Chuchuco mais uma vez aqui com vocês e hoje claro trazendo aí o último vídeo desse ano uma retrospectiva de tudo que nós vivemos juntos nesse ano de 2020. Dá uma olhadinha, se você não conhece o canal do Palhaço Chuchuco é uma boa oportunidade para você saber tudo o que rolou em um ano aqui neste canal. Nós tivemos aí o primeiro vídeo da série, o aniversário da cidade de São Paulo, inclusive saiu uma das fotos melhores da minha carreira foi nesse dia. Olha só esse vídeo que interessante, 466 anos da cidade de São Paulo, esse vídeo. Alô São Paulo! Muito louco, está todo mundo aqui pessoal, São Paulo está inteiro aqui hoje. O que você está achando de tudo isso? Está uma delícia! Uau! Depois teve um lançamento do livro da Lachy Lobato, gente, ela é uma pessoa extraordinária. Ela tem implante coclear e os livros dela falam bastante sobre isso. É muito interessante! Gente, eu tenho um carinho gigante pela Lachy. Obrigado, minha amiga, por tudo que a gente fez juntos aí nessa história toda e também agora em 2020. Foi muito legal estar com você, viu Lachy? Olha aqui o livro pessoal que a gente vai lançar hoje. Vou lançar, pode lançar. Teve também um espetáculo completo do Palhaço Chuchuco, que foi uma apresentação no Sesc Osasco. Foi muito legal, antes da pandemia a gente pôde se reunir, foi o meu último espetáculo, depois surgiu a pandemia. Fiquei muito triste, mas foi um espetáculo muito bacana. O vídeo de hoje vai ser uma apresentação do meu espetáculo Peripécias, o espetáculo inteirinho aqui no Sesc Osasco. E depois já começa o Chuchuco dando dicas de cuidados aí com o próprio vírus, coronavírus. Dicas de como lavar as mãos direitinho. Esse vídeo é muito legal, dá uma olhadinha também. Olha só como se lava corretamente as mãozinhas. Esfrégua a palma da mão, palma com palma. Aí você passa aqui entre os dedos, ó. Aí depois você lava as costas da mão e entre os dedos também, ó. Tá aí no canal, pessoal. Tudo isso aconteceu em 2020. E teve o dia do circo. O Chuchuco também fez uma homenagem. Sai, Patiló! Hoje é dia 27 de março, é dia do circo. Aí vai de Patiló mesmo, pessoal. Nessa época, teve a Regina Duarte. Ela comentou sobre o pum do palhaço. E eu acabei fazendo dois vídeos pra vocês. Um que eu fiz uma ilustração da fala dela. E um outro que é um tutorial de como fazer o aparelho do pum. Foi muito legal também esse momento aí. E depois, teve uma brincadeira com o Patati Patatá. Oi, Chuchuco! Tudo bem? Oi, Chuchuco! Teve também um teste de comercial que eu não peguei, mas o vídeo tá aí no canal. Eu fui fazer um teste pra Sadia. Aí depois, eu tenho um vídeo de agradecimentos. Uhul, pessoal! Muito obrigado, pessoal! Tem uma música que eu achei muito legal que eu fiz da pandemia. Chuchuco e chuchucas De toda a população É tempo de coronavírus Então preste atenção Precisamos ser solidários Com todos nossos irmãos Usar o álcool em gel E lavar as nossas mãos Teve Chuchuco, tomador de vaquinhas Deite, vaquinha! Teve as chibigas Que a Google lá Tava falando pro Chuchuco Ensinando como é que o Chuchuco enche as chibigas Para encher bexigas Primeiramente, estique-as Para deixá-las mais maleáveis Chuchuco fez uma brincadeira também Como fazer origami Eu peguei algumas contas, né? Porque na pandemia Tava complicado de pagar contas E fiz origami com contas, pessoal Muito interessante Chuchuco! Boa, boa! Boa, boa! Eu vou fazer um brinquedo Com todos esses papéis E aí? É isso! Você pode aí, ó Dá pra cá Dá pra lá Dá pra cá Dá pra lá Dá pra assim de novo Dá pra assim de novo Dá pra assim de novo Aí, atenção para a mágica Aí você vai abrir Você vai abrir Aí você vai abrir Ai você vai abrir Aí você vai abrir E... Tcharam! Teve dia das mães Mamãe! Mamãe! Oi, gente! Não é a mamãe! Não é a mamãe! 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 Oi, minha mamãe querida Mamãe que me deu a minha vida Chuchucozana Ensina-nos a máscara O jeito certo O jeito errado Que também foi bem interessante Depois teve piadas O Joãozinho chamou o papai dele no meio da noite Papai, papai, socorro Papai, tem muitos mosquitos no meu quarto Teve charadas O que é, o que é São duas irmãs Quando uma parte A outra parte Quando uma chega A outra chega História assustadora Se você tem medo De história rupilante Imagens engraçadas Da internet Contém glúteos Você sabe o que é glúteos? Ou seja Parece que é uma padaria São tipo pães de bumbum Outro tipo de charadia De qual a música Conhece a música do prego Olha nesse vídeo Que você vai ver Renato Você conhece A música do prego? Não conheço Chuchuco Não conheço Não? É aquela assim Preguntaram pra mim Se ainda gosto dela Aí eu li um livro pra vocês Pus uma frase Do Charlie Chaplin Teve mais piadas E depois eu comecei Uma série de vídeos Que foi muito interessante Vídeos motivacionais Para crianças De 0 a 180 anos Porque as pessoas Procuram se motivar Depois que são grandes Todas as crianças Já podem Já começar A se motivar Desde pequeno Até os 180 anos Então eu dei uma série Todinha Foi um vídeo por dia Durante um mês Foi muito interessante 30 vídeos aí Motivacionais Pra você Se motivar E se divertir Seja Mais águia E menos Papagaio Depois teve mais vídeos E imagens engraçadas Na internet Mais um Mais outro Mais piadas E aí depois Eu comecei a contar Algumas histórias Também muito interessantes O idiota E a moeda E assim Fechamos o nosso vídeo 2020 Uma retrospectiva De alguns momentos De alguns vídeos Como vocês puderam ver E espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe um curtir Que eu estou precisando Para alavancar ainda mais Esse canal Se inscreva aí Se você não for um tchutchuco Ou não for uma tchutchuca ainda Porque assim você vai ser Um tchutchuco E uma tchutchuca E deixe também Ativado o sininho Das notificações Porque sempre que eu postar um vídeo Você já vai ficar sabendo Tá legal? Então gente Muito obrigado Um forte abraço Para você Um grande beijo Fique com Deus Fique em paz E a gente se vê daqui a pouquinho No próximo vídeo Tchau Até o ano que vem Um abraço Para você A gente se vê daqui a pouco O ano que vem já Já é Já é Já 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 Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma